A gente volta a repercutir aqui a Operação Ancou, né, deflagrada na manhã de hoje em Nanuque. O Fantano vai falar para o anúncio certinho. A ação tem por objetivo o combate aos crimes de homicídio e tráfico de drogas. Aproximadamente 50 policiais e o canil da Polícia Civil participaram do cumprimento de mandados, né? Nossa equipe esteve lá, é claro, e tem uns detalhes da Operação Fantano. Fala aí! A Polícia Civil encerra na manhã desta quarta-feira a Operação Ancou, uma ação após quatro meses para estancar a onda de homicídios e principalmente as atividades do tráfico de drogas. 40 policiais civis, inclusive com a equipe do canil da Polícia Civil, que veio especialmente para ajudar as equipes na localização de drogas. Após receber ordem judicial, os policiais cercaram pelo menos oito bairros da cidade de Nanuque para buscar as pessoas envolvidas com os crimes de homicídio. O importante é que três pessoas foram presas, duas inclusive são apontadas nas investigações como diretamente envolvidas em pelo menos seis homicídios na cidade de Nanuque, que tem um total de 18. A Polícia Civil agora, com essas informações, vai continuar as investigações para saber se essas pessoas podem estar, esses dois alvos principais estão envolvidos em mais homicídios. Mas o importante é que a Polícia corta agora essa ligação dessas pessoas, principalmente com as quadrilhas. Não só de Nanuque, que disputa o território pelo tráfico de drogas, mas também com quadrilhas, com pessoas à margem da lei, nas cidades do sul da Bahia, norte do Espírito Santo. É isso que a Polícia Civil quer fazer, em parceria com a Polícia Militar, com aquele trabalho da tríplice divisa nos estados da Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais. Vamos aguardar agora para ver o desdobramento desse material que foi apreendido também, as informações que são produzidas. E, principalmente, manter essa paz que está em Nanuque, há mais de 30 dias, não tem um crime de homicídio registrado, mas também evitar que esses crimes aconteçam nas cidades circunvizinhas, como Serra dos Aimorés ou também Carlos Chagas. Logo mais no MG Record, mais detalhes a respeito da operação na cidade de Nanuque, na manhã dessa quarta-feira. Fantônia e Peço para o Balanço Geral. É, é o que eu conversava mais cedo com o nosso diretor de jornalismo, Albuquerque Júnior, né? A gente está muito preocupado com a crescente criminalidade nessa região, né? A Nanuque começou em 2022 de forma, assim, absurda, gente. Olha aí, tanto que teve um dia lá, na inauguração do prédio novo, do fórum, onde está o foro da comarca, né? O prédio do fórum. Teve um crime à luz do dia. Quer dizer, o Estado aparelhando, claro, isso é importante. A presença do TJ com prédios bons, Ministério Público. Isso é importantíssimo. Mas melhorar também o aparato para as forças de segurança trabalharem, né? É, ter aí acompanhamento da vara de execução criminal lá nos presídios, né? Junto aos policiais penais, né? Acompanhando direitinho, dando o aparato para a polícia. Nesse caso, ele teve até o canil, né? Dando condições de trabalho para que os policiais, os envolvidos aí nesse bojo, nesse conjunto, nesse complexo sistema de segurança, que eles possam trabalhar com eficácia, né, gente? Porque a cidade de Nanuque, os moradores, que não tem nada a ver com essa violência, eles ficam assustados aí. Ficam assustados. Então, o Estado precisa estar presente, sim. Nós cobramos isso aqui. Nós cobramos várias vezes. Inclusive, o diretor está aqui no estúdio comigo. Inclusive, Junto, quando o governador voltar aqui, ele ficou de vira, que é o Balanço Geral, para conversar com a gente, que durante o Balanço Geral, todo ponto que vier, eu vou cobrar isso para ele aqui. Vou falar, ô governador, tem que ter uma ação pesada na região aí, não pode ter uma cidade da envergadura de Nanuque, com tanto de crime, né? Você está doido? Dezoito mortes, olha. O que é isso, gente? Não estão falando de uma cidade da nossa região. Não estão falando de grande capital, não, hein?